Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e sim, gente, estamos de volta aqui no FIFA 14, modo carreira de PS2, vamos lá dar continuidade a nossa série e dar o primeiro passo para a nossa nova temporada aqui no Flamengo, beleza? Vamos lá então jogar a pré-temporada, antes de começar o vídeo, gostaria de pedir desculpa aí, porque a frequência de vídeo está muito baixa, e eu não estou postando vídeo nos dias, que deve ser, mas não é porque eu estou culpado nem nada não, mas é porque às vezes, cara, às vezes dá uma raiva, porque o notebook fica travando as coisas e dá um desânimo, tá ligado? Entre jogar estressado e estar desanimado, então, prefiro não postar vídeo do que postar um vídeo cagado, entende? Por isso que às vezes eu não estou postando vídeo, porque está muito ruim, está estranho, está tão estranho aqui de gravar, mas agora deu um jeito aqui e vamos ver se vai parar de travar, né? Vamos lá então, pegar a pré-temporada de jogo contra Sevilla, abrir essa temporada aí, ó, vamos ter 4 jogos pela pré-temporada contra 4 times estrangeiros, né? Um é o Sevilla, outro é o Wolfsburg, e depois vem o Sohabton, e depois o Los Angeles Galaxy, beleza? 4 jogos aí contra 4 times estrangeiros, e quando chegar ali em maio de 2014, de 2021, vai começar o Brasileirão. Acho que eu vou jogar esses 4 jogos aqui agora, tá? Pra vocês aqui, pra no próximo vídeo a gente já começar com o Brasileirão, ok? Aqui é fora de casa, né? Ah, tá. Os vermelhinhos aqui no calendário é o que a gente vai fazer fora de casa, os verdes em casa. Vamos lá então, cara, começar essa temporada aí, insana, tá? Galera, gostaria de falar pra vocês também que agora o FIFA vai ser 2 vezes por semana, tá? Vai ser 2 vezes por semana, porque agora eu vou implementar o vídeo de domingo também. Galera, não se preocupe em te parar, ah, ah, o momento de negociação e transferência ainda não chegou, beleza? Quando chegar, eu vou contratar os jogadores que vocês pediram aí, claro, que tiver dentro do orçamento, e que tiver a minha altura pra comprar, né? O Rakitic é o melhor jogador deles lá? Ha, vamos lá então. Aqui a gente começa a ser preparado com o pé direito aí, porque, vocês estão ligados, que vai ser difícil, né? Veja, eu contra o Sevilla. Se a gente ganha do Sevilla, eu posso ganhar do Náutico. Pelo menos, né? Vamos lá. Tá, que tá travando o jogo, hein? Vitolo, o Gamero, o Tati, o Borra, o Carriço. É, o público aqui, neste estádio, é sempre muito bom. É um décimo segundo jogador. Então, vamos lá, velho. Partindo essa grande jornada aí. Lembrando que agora eu estou com mais vontade de jogar FIFA por causa da Libertadores, mano. Libertadores está sendo o meu grande alvo pra essa temporada, hein? Vamos lá então. Boa! Que drible, hein? Que drible do Kinnburg, mano. Atrave! Que isso, mano! Nossa, é um golaço, velho. Que drible do Kinnburg, velho. Costa. Sem querer, eu só virei na lógica só, velho. Não sabia que ele ia fazer isso, não. Não, 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 não. Rakitic. Boa, Felipe, pega! Boa, Felipe! Que isso, hein? Parou o Rakitic, mano. Boa. Vai embora, Gabriel. Vai embora, Gabriel. Tá lá, mano. Tá lá, que isso? Marcando gol contra o Sevilla já. A gente está em casa, né? Mas o Sevilla, mano. É o Sevilla, velho. Você tá doido, hein? Tá lá. Um! A zero, gol do Gabriel. Tá fazendo o primeiro gol na temporada. O primeiro de muitos. Só vai, Rafinha. Só vai, Rafinha. Só vai, Rafinha. Só vai, Rafinha. Uh! Não tinha ninguém passando, era o chute mesmo, velho. Era o chute mesmo, hein? Gol ou sai para a linha final. Vamos lá. Vitor Káceri, ele põe na mão do goleiro. Boa! Grande, grande, grande. Não! Caraca! Demorou mais tempo para marcar, velho. Acho que é pior de gostar na boa, velho. De marcar antes. Porque eu tô acostumado com o pé já, velho. Foi para o Espírito. Boa, vai, Gabriel. Mais tu, mano. Na trave! Que isso, mano? Meu Deus! Nossa, o jogo tá muito ruim, hein? Travou demais. Nossa, velho, errei essa, hein? Era para ter sido, mano. Oh, passou o Kinnberg. Passou o Gabriel. Vai só fazer, moleque. Tá lá. Grande jogada de equipe, velho. Caraca. E esse é o ataque, mano? Tá lá, mais um gol do Gabriel. Assistência do Kinnberg. E tá lá, mano. Dois a zero. Grande gol. Na verdade, já passou o contrário, né? Assistência do Gabriel e... Kinnberg. Mas o Kinnberg pressiona em servir hoje. E tá lá, mano. Em cima do Sevilla ainda, hein, cara. É isso. Não, não, não. Boa. Vai, Felipe. Isso. Cada uma, hein, caraca. Olha, foi mal... Quem tá usando o fone. O vídeo até agora tava pegando o fone do lado direito, né? Porque o audio-vídeo aqui tava ruim. Tá pegando o... O áudio direito, né? Por causa do vermelho. Mas agora vai... Consertei aí, já tava pegando do lado esquerdo, já. Agora tá. E aconteceu isso no vídeo dos mostrados anterior, né, cara? E fiquei mal bolado por causa disso. Quem... Quem assistiu o vídeo que tava usando um fone só lá, por causa do lado esquerdo... Isso deu mal, né? Não conseguiu ouvir isso todo o jogo. Quem assistiu meus vídeos pelo fone, então... Vai ter mais esse erro, não, beleza? Feio mal pelo vídeo anterior. Beleza, galera. Terminou o jogo. Foi por 2x0 mesmo. Felipe, eu sei que tem que ganhar mais uma maior nota também, né? Senão, era pra estar uns 2x2. 2x1. Felipe salvou mais duas ou três vezes ali, velho. Tá lá, 2x0. Grande resultado contra o Sevilha, cara. Aí sim, curti, mano. E assim, nos despedimos, meus amigos... A batida do Gabriel na trave. Caraca. Terceiro gol dele. Segundo, na verdade, né, mas... Se contasse aquele do Kinniburg, já... 3 na conta. Aí, Felipe ganhou 8... 8,7 na nossa dele. Gabriel foi com 10, mané. Aí sim, Gabriel. Este... O Kinniburg foi com 7,9. Elias ganhou 9,0. A nota aqui é bem alta, né? Comparado ao PES. O Kassari ganhou 9,2 por causa do desarme, né? Fez muito desarme, o Kassari. Beleza, ó. Ganhei mais 50 pontos de experiência, de fama, né? Equipe do mês. Que mês, velho. Renato Santos ouvi, né? É sempre o mesmo, né? Renato Santos e Elias. Tem sempre mais um. Bom resultado nesses primeiros jogos à frente da equipe. A equipe parece estar forte e a direção está ansiosa para a gente se dar temporada. Pode ficar que eu também tomo, né? Teste inicial bem sucedido. O Sevilla não teve hipótese frente ao Flamengo. No encontro amigável de pré-temporada. Isso aí. Vamos lá, então. O jogo contra o Wolfsburg agora. Não sei se é um time de 4 estrelas também, igual a Sevilla. Vamos ver. É, 4 estrelas, velho. Vai ser mais difícil ainda, hein? Vamos lá, então. Chega errado o jogo, mano. Eu vou cortar essa partezinha aqui logo pra não dar merda, velho. Caraca, o jogo está bastante arranhado, velho. Tem que dar uma limpar nele. Ou se não, daqui a pouco eu vou ter que comprar outro, né? Mas vamos lá. Troquei a camisa do Kinniburg e do Diego Barcelos, né? Porque estava feio já. E quem... O que o... O Kinniburg estava com a 2, né? De por quê? Porque isso é bugado. Acho que a mesma camisa que está sendo usada lá para os caras. Aí o Kinniburg estava com a 2, sendo que é do Leo Moura. E o Diego Barcelos estava com a 9, né? Sendo que ele ia se travando. Ó, chega lá. O Kinniburg está lá. Hum! Mas que jogada, hein? O Kinniburg foi certinho ali pra não estar impedido. Ó, Kinniburg... O Kinniburg não é muito bom pra cabecear, não. Oh, acho que o Kinniburg é excelente, hein? Ah, tinha que ser fora da área, que ia ser... Pronto. Passa o Gabriel. Vai, agora vai. Boa! Golaço! Ah lá. Golaço mesmo, hein? Que passe do Rafinha, mano. Que passe, hein? Cara, o time está muito bom agora, hein, velho. O time está muito bem evoluído. Está com mais experiência, velho. Olha isso. Um passe do Rafinha, mano. Tá lá, golaço. Olha só, que visão de jogo, mano. O Kinniburg foi com isso mesmo. Nem foi com o Chico Gabriel, mas foi... Um passe do Rafinha, mano. Tá lá. Grande gol. 1 a 0. Em cima do voo, futebol. Boa! Aí vem Gabriel. Aí vem Gabriel de novo, hein? Só fazer. Não! Diego Bacelos, então... A trava! 3 gols perdidos, mané. Caraca! Essa foi tensa, hein? Boa! Acha o Rafinha e tá lá. Meio dois de novo na trave! Que isso! É uma sessão de chute na trave que eu vou te falar, hein, velho. Gabriel aí mesmo tá lá. Caraca, eu não contava com essa, hein, velho. Boa, Gabriel. Você travou o jogo, mané. Você é louco, hein, velho. Quatro gols já em dois jogos. Gabriel é um mitante. E tá lá. Bolaço, sem ângulo. Dois a zero. Boa! Vai fazer. Vai! Vai aquele morguiço! Isso! Sem querer, mas foi. O cara já está em cima dele e a bola foi pro gol. Mas tá lá, mano. 3 a zero, cara. Que isso! Em cima do voo, se alguém... Agora sim, cara. Ah lá. Botei de time europeu, não muito forte, sim, mas de time de quatro estelas, tá ligado? O time... O time da Libertadores vão ser assim, provavelmente. Então, botei o Wolfsburg-Sevilha só pra gente treinar mesmo. Pra ver como é que ia ser, cara. O jogo jogos contra o time da Libertadores vai ser praticamente assim, né? Então... Mas... Já tem que estar um pouco cansado por causa dos outros jogos brasileiros. Já que vai ser na meira temporada, né? Mas tá lá, cara. Fazendo esse show aí. A gente vai ter novos jogadores também, né? O Musa, talvez. Se ele vier. Se o orçamento der, né? O time. Bater com... A taxa de transferência da... A contratação dele. Vamos torcer pra que algum atacante venha também. O meia, bom. A gente tá sempre com o time em reserva aí. A tocaia também, né, velho. King Bug! Mas eu sou louco. Passou muito fora. O doceano tá vaiando, velho. Vou ver. Esquecer o que se passou e voltar a tentar depois de falhar a cara. Tá. Boa. Ah... Eu ia voltar com King Bug, mas... Não confio muito, não. Tirei King Bug porque ele não tá muito bom no jogo, não, né, velho. Tá muito bem, não. Não entendi aí porque a galera vai o chute dele lá naquela hora. A Cesar foi mal, né, mas... Não sei vai o chute, não, mano. E também tinha acabado de fazer um gol, né? Vai entender, mano. O guarda-redes, ponta, põe a bola. Beleza, isso aí. Olha lá. 3x0. Isso vai melhorando o resultado, hein, velho. É isso sim, mano. Olha lá. Grande jogo. Beleza. Mais 163 mil de lucro. Beleza. É isso aí, nosso jogo e pré-temporada. A direção está satisfeita com as boas atuações da equipe nessa fase em que a época está quase a começar. Beleza. Vamos lá. A galera da na direção também. Pronto para a nova temporada. Flamengo obtém uma vitória confortável no amistoso de pré-temporada. Isso aí. Vamos lá, então. Jogo agora um pouquinho mais fácil, né, contra o Southampton. Vamos lá, velho. Ah, tem o mesmo nível de selo aqui, gente. 3x0. Partiu, vamos lá. Só que o ataque deles... Ah, não. A defesa deles é mais forte. E de campo também, né. O único que a gente supera ali mesmo é o ataque. Vamos lá, então. Galera, só vai ser a última partida mesmo. Não porque vocês estão vendo que a produção de jogos não... Tá boa, né, velho. Tá nada bom. Então, vou jogar só essa partida mesmo. Até porque também o vídeo vai ficar muito grande. Tá bom essas três partidas já, né, velho. Essa semana vai ter mais um episódio também. Começar o Brasileirão ainda essa semana, cara. Então, a gorquinha não aguarde aí. Vai ser a grande temporada que vai ser que vai ter libertadores, hein. Então, quem não assiste no meu canal já se inscreve aí já. Porque vai ser muito insano, mano. Vamos lá. Por isso que eu fiquei no Flamengo, senão eu já teria saído já. Não, não teria saído nada. As propostas que me vieram dos outros times também não tem nada a ver. Olha. Que isso? Boa, Felipe. Pega. Tira. Ah, não deu. Primeiro gol sofrido, hein. Contra o seu reto logo. Steve Davis. É louco, hein. É, time inglês é outro nível, hein, cara. O louco PS3 já tinha comentado isso já. Os times ingleses apelam mais. Mas tá lá. 1x0 o gol desse cara aí. Steve Davis é o nome dele. Arranca uma espécie de falta só da hora, cara. Não gosto de se mexer assim, mano. Deixamos a falta direto. Steve Davis de novo, vai. Tá lá. Deixamos muita falta, cara. Ai, ai. Ai não, hein. De novo ele, Steve Davis. Meu Deus, hein. Eles marcam, marcam, marcam. Me sou mal já. Tá lá. Beira zero. Eu vou tirar aí de novo. Steve Davis de falta. Tá bem provável que esse gol ia sair. Boa. Passou. Ah, não. Mentira, velho. Caraca, tava lá já, hein. Toquezinho de gramento, mano. Desse cara aí. O que é que ele vai fazer? Ele tem a mão de mirada. Vai pra ali. Gabriel, bateu. Atrave, atravessou, velho. Não. Merda, velho. Caraca, vai ser gol. Ah, beleza. Tomei, não tenho chegando. 2x0. É o resultado. Eu achei essa é a merda passada aí já. Só saiu aí driblando normal, individualmente. Tocando não vai dar porque tem muita gente na zaga. O time dele recuou todo, né. O contrato mesmo, no contra-ataque. Ah, no Kinnburg. Tá bom, tá bom. Descanteio já foi ótimo de ter ganhado já. Ó, Kinnburg. Ah, tá parecendo um Kinnburg, velho. Muito mesmo que se tu mexer a bola, depois que tu bater isso no Kinnburg, vai fazer a scuba de qualquer jeito. Boa. Tá bom. Ah! Boa. Que jogada, hein, esse? Vai, 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 vai. Quase que era a grande finalidade, Helder. Ah, a barreira fica aí mesmo? Que que não vai ser? Não vai ser gol daqui, velho. Ah. Ai. Boa, que isso, mano. Que jogada foi essa, velho? Caraca, hein. Caraca, hein. Olha isso. Eu chutei pro gol e o Kinnburg dominou, ó. Era pra tocar pro Gabriel ali naquela hora. Rapinho, na verdade. Olha só. Tirou do goleiro, bonito. Que isso, hein. Gostando disso, hein. Tô gostando, velho. Kinnburg agora tá... Tá mostrando o que não fez no jogo anterior. E vai... Nossa. Olha só, cara. Esse kitbão inglês vai pegar, hein, velho. Ah, não quero nem imaginar quando eu vou começar a jogar lá. Não quero nem imaginar, velho. Acho que lesionou Kinnburg, eu acho. Esta entrada por trás é punida com um... Amarelo ainda é pouco. Olha isso. Olha só. Será que lesionou, coisa? Nem sei. Acho que não. Mas aí, velho. Entrou... Pulverde, Pulverde e saiu Maia. Vai, vai. Tô em casa, pô. Não, 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 não. Ah, agora já era. Deu o gol de diferença. Nessa hora de jogo, não tem como não tirar mais não. Osvaldo. Caraca. Grande gol. A equipe vacilou também. Tá lá, gol de escara. 3 a 1. Exatamente, ó. Já disse, grande narrador. Nossa, olha isso. É, e deram uma aula de defesa, hein, cara. Isso sim. Olha só. Tá passando nada, mano. Passa, Diego Barceló. Ah, marcado, cara. E aí, terminou. Deram uma aula de como montar defesa, né, cara, esse time aí. Apesar de ter tomado um gol. Mas foi a defesa deles que ajudou no ataque também. Se não fosse a defesa deles. Não teria ganhado, né. Tá bom. Acontece, né. Agora que eu lembrei também que no início do jogo, quando eu vi a escalação deles, ele jogava com 3 zagueiros, cara. O Rafinha caiu. Por quê? Ele jogava com 3 zagueiros, né, cara. Então, tava bem difícil de passar deles mesmo, cara. Não tinha nem como. Mas eu vou seguir jogando com essa mesma formação. Independente desse jogo ter sido assim. Embora a gente tenha dado uma aula de de defesa ali. Eu não vou trocar a minha coisa. A direção, eu espero que o meu melhor desempenhe. Tá, mano. Foi um jogo, relaxa. Embora o Surrapton tenha dado uma aula de defesa, eu vou manter essa mesma formação. Não vou colocar 3 zagueiros nem nada. Vai continuar assim, beleza? Mas então é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe o seu like e o seu favorito, mano. Isso ajuda bastante, beleza? O próximo vídeo já começa o Brasileirão. Tem um jogo contra o Los Angeles Galaxy também. Vai ser muito da hora, beleza? Se vocês não são inscritos no canal já se inscreve aí para ajudar na divulgação aí, beleza? Não esquece de deixar aquele like aí também. E também não esqueça de se inscrever nos canais que passam na descrição. E para quem não conhece o meu canal eu posto vídeo aí de segunda ou de domingo a domingo agora, né? Não sei. Eu estou decidindo ainda às 8 horas da noite, beleza? Todos os dias aí. Então é isso. Valeu, falou e até a próxima, galera. Fui. Até mais. E aí